O Gol Sala Pro da sétima rodada vem diretamente de Cascavel, na goleada do time da casa, por 6x1 sobre o Praia Clube. Esse lance eu garanto que você nunca viu igual. Lançamento do goleirão Deivão para Kevin. O Ala, como um grande camisa 10, tirou um truque da cartola e meteu essa aí, um chapéu enquanto domina de peito a bola. Ele matou no peito, chapelou de peito, eu nunca tinha visto isso. Coisa linda, estufou a rede da melhor maneira possível. Ainda deu tempo de encher o pé e garantir o primeiro lugar no Gol Sala Pro da LBS.